E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokie666 e estamos aqui de volta em Portal 2 Pra fazer a continuação E bom, temos ali uma câmera da Gleidl, então eu vou quebrar ela, só desoa Não dá pra não quebrar porra nenhuma Tá, o portal tá onde? Quero saber onde que tá o outro lado do portal, galera Hum, tá ali embaixo Hum, então se tá ali embaixo, eu vou pular Cala, bamba! Yeeey Já voamos, ok Ok, o botão é ali Quem foca isso aqui ali Tá, como que eu vou fazer isso? Ok, vamos ver aqui Realmente é tão simples, como que eu não pensei nisso? Pera Vou jogar a Portal ali em cima Pegar aqui o nosso cubo E se jogar Não, eu sou muito leso mesmo, hein Caralho, vamo lá De novo Pular no portal, vamo lá Tá bem que temos os Gravity Boots aqui, senão a gente ia tomar um tombo muito feio Ok Agora é só a gente se jogar lá de novo Opa Acho que é um pouco mais ali, né Ok Bom, desculpem pelo último vídeo de Portal Que meu áudio tava muito zoado Por causa que eu tinha acabado de baixar o jogo E... Ué Hum, tá Nem em cima Ok Vamos ver se a gente pula aqui direto Ou a gente vai Yeah Olha o planeta aí Unique demais pro jogo Na moral Tem gente que fica reclamando de gráfico dos jogos Mas... Tipo... Na moral Eu acho bonito o gráfico assim Não precisa ser ultra realista Só precisa ser basicamente realista Eu acho que o que mais interfere no jogo É a jogabilidade de gameplay, não gráfico Como eu sempre digo Quem joga pelo gráfico, depois não pela história Então... Foda-se Bom, chegando aqui Se a desestimada a seguridade O centro de desenvolvimento respeita seu direito a ter mudas, mudas, mudas Ou questionar esta política Tá, vamos ver aqui É, olá, olá Estou aqui Olha Genial Encontraste uma pistola de portais Sabes, isto prova que A fim de cuentas La gente com daños cerebrais Son los auténticos héroes No es así Unos valientes Como assim daños cerebrais Não tem años cerebrais Está meio chapando, hein Escucha, tengo que contarte algo Es bastante serio Me dijeron que Jamás, jamás, jamás Me desconectase de Mirrael de gestión No moriria Pero nos hemos quedado sin opciones Así que prepara-te para acogerme Vale En el remoto caso de que No muera Enquanto me desenganche Você não vai morrer Se desenganchando Cara Ele vai trollar a gente, quer ver? Eu queria te derrubar a vitória Oh, droga Cadê você? Ah, meu mal está meio ruim Como assim, velho? Está com o cabo USB socado no rabo Está com o cabo Não posso, não posso fazer Se me miras Está com o cabo Está com o cabo Vale, já te podes dar a volta Panel secreto Que he aberto Mientras estabas de espadas En marcha Fíjate Sin un raíl Que nos marque o caminho Es genial Podemos ir a donde queramos Ahora, que lo penso A donde vamos En serio Onde vamos Me consiga el raíl Oh, no Si, hola Nos marchamos No les mires a los ojos No, gracias No hace falta Pero gracias No pares, no pares Falou que eu estou reta Agora eu achei graça Serão Meu Esse bichinho é louco Falou que eu estou reta Eu rachei Creo que devo ponerte al corriente De algo Para poder escapar Escapar Tendremos que atravesar Su cámara E probablemente nos mate Si Si É, no No por muito tempo No 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 Deudão Este lugar No me vedeceu Muito bem No Ahí está Eu gostei dos dados, né? Essa é mais ou menos toda a história, você já está ao dia, não toques nada. Salta! Agora que me fico bem, há bastante disto... Não he salido volando! Si que me has agarrado forte! Estamos bem! Ha sido tremendo! Você não vai cair, meu. Você está preso pela Gravity Gun do Portal Grão, você não vai cair. Eu acabei de olhar para baixo, não recomendo. Oh! Acabei de olhar para baixo, não recomendo. Temos um probleminha aqui com a altura, né? Eu gostei, né? A sala principal de interruptores. Busca um interruptor que diga cápsula de escape, ok? E não toques nada mais. Eu acho que vai dar mal. Não toques nada, nem siquera mires nada. Obviamente, tendrás que buscar o interruptor de la cápsula de escape. Mas enquanto veias algo que não diga, cápsula, mira ao outro lado, ok? E não toques nada, nem mires nada mais. Bom, mira outras coisas, mas tu me entiendes. Tá, está todo desligado. Eu acho que... O vês por algum lado? Eu não. Te diré o que faremos. Enchufa-me e encenderé as luces. Tudo bem, vamos lá. Ok. Meu, vamos logo com isso. Não, não sobe. Essa porta está aberta. Essa merda aberta vai acionar tudozinho aqui. Vamos, cápsula, cápsula de escape. Não, 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 não. Está bem, não te preocupes. Não, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho nada. Ele está ativando tudo. Isso acelera. Tudo bem. É que você está ativando tudo. Olha, cuidado, cuidado. Não, não tem nada, não vou ativar tudo. Vou arrebentar tudo. Não, não tem nada. A gente tá voltando Nossa, tinha até água no circuito dela Bichinho, acho que você nos encrencou Não, vale A, 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 C Cara, você nos encrencou muito Você saca disso, né? Espera, eu testei com a B, você tem boli? É para ir apontando Fodeu Encendido, completado Vale, vale, escute, tenho outro plano Disimula, não temos feito nada malo Ah Eu acho que a gente se fodeu Cara Oh, oh Ela viu a gente La conoces? Quanto tempo Que tal te ha ido todo Fodeu Ah, eae, como vai? Ele pega ele Falando com o que você está morto Já sabes Porque me, me mataste Ah, você disse na musiquinha que não morreu Então estamos quietos Hahahaha Ela mataste? Oh droga Não, 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 não Oh, não, 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 não Não, 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 não Oh, no, no, não, não Oh não, 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 não Nós dois dissemos coisas que acabarias lamentando, mas podemos deixar atrás nossas diferencias, por o bem da ciência. Monstruo. Fodeu. Então, sobre matar você, na musiquinha você disse que não estava morta, então eu acho que só estava tomando férias, saca? Com as molestias que te has tomado para despertar-me, he de deducir que te encanta fazer provas. Ah, não me encanta ver provas. A mim também, mas primeiro devemos nos encargar de uma coisa. Ah, esse daí era um incinerador que eu tinha jogado para destruir os seus bichinhos, né? Ah, ok. Bom galera, a gente acabou despertando a Gleidos. E eu acho que não vai ser uma coisa muito boa ter deixado esse monstro gigante psicopata vivo de novo. E eu acho que foi muito burrice ele ter puxado todas as alavancas daquela forma, deixando aquele negócio aberto. Bom, vamos lá, né? Vamos descobrir o que acontece com a gente. O que acontece com a gente cai? Um horário para os gigantes. Caralho! Nada bem que não tem fogo. Já estamos. A sala de incineración. Cuidado, não te tropeces com os trocitos de mim, que não se queimaram quando me lançaste aqui. O dispositivo de portales dual deve andar por aqui. Quando o encontres, começaremos, como nos viejos tempos. Oi? Oi, Torreta. Você está bem? Oi, Torreta. Como vai você, Torreta? Você é um amiguinho? Não. Torreta, você morreu. E aí está. Espera. Como vamos fazer isso? Bem, você tem o dispositivo de portales dual. Deberias poder voltar por aqui. Ok. Quando me deslizas, o protocolo me exige que hable contigo. Por favor, ainda não começaram. É a nossa única oportunidade para falar. A única oportunidade para falar. Deixa que te alcance isso. Sabes qual foi a leção mais valiosa que aprendi de ti? Que descobri que tinha uma espécie de caja negra. Se se produz um horror catastrófico, os dois últimos minutos de minha vida se conservam para o análise. Ah, a culpa não é minha. Você lançou gás em mim que você me matou. Pude. Me vi obrigada a revivir como me asesinabas. Uma e outra vez. Para sempre. Ah, você quer me manter aqui pra... Mano, por que que parei aqui? Eu tenho um horror de verdade. 60 anos. Eu acho que passou muito tempo aí. A gente passou os 60 anos dormindo. Então, eu acho que não foi uma boa. Caraca. Poder mais uma grande. Eu quero que caia em meio. Este sitio é uma verdadeira ruina. O importante é que você voltou comigo. E que agora eu conheço seus truncos. Por isso, não há nada que evite que sigamos com pruebas. O resto da sua vida. E depois, quem sabe? Eu buscaria uma vida. Quizá resucitar muertos. Caraca. Meu. Ela vai torturar a gente com provas até a gente morrer. É, eu acho que será um longo jogo. Bom, vamos fazer algumas provas dela e vamos finalizar o vídeo dela. Eu acho que você me mataste. Ah, graças. Prova de sarcasmo completar. Ela é meio sarcástica na minha sessão. Ah, Mary. Está em marcha. Empezarei a activar o resto Mientras te encargas de esta sencilla prueba. Que incluye láseres letales E a reacción de os sujeitos Ao encerrarlos com eles Em uma sala. Põe a rel saw. Para ser segura. Num Veteran, eu thoughts... Em ia se 21 pegar... Nhamus. Para ser dois afirmar nas montezas. São dois afim!? Mas que eu existeных gostos... Nham... Nhamus. Tenta quantity... Estabea velas para ser feados. Porém... O que é isso? Caralho Então esse laser mata a gente Ok Ele é feito a partir de um portal Interessante Ele passa por uma máquina que acerta um portal Que brilha ele Para os canhões de laser Ok Isso é um tanto interessante Mas ok Então realmente o laser Não é uma máquina de laser compacta E sim Uma máquina de laser grande Passada por pequenos portais Que levam até o texto Ah, o ataque de cor Agora eu acho que ela se refere A jogar o O gas Pular Ok Pulei, opa E aí Eu acho que a peça está dando um erro Ó, o amiguinho ali Ele está mal encaixado Então é isso Vamos ver Opa Ó O que é o que é o que é o que é o Component QG normal? Esse botão faz aqui Ah, ele gera mais um Ok Ow Tá, ok Eu acho que não é assim que eu deveria segurar isso Ok, né Não Aí Agora que eu acerto Falou o barro Nossa, aquela peça tá até agora, tá tendo que se encaixar Ah, eu acho que ele caiu Não sabe o dano isso, eu já tenho um portal aqui em cima Mal do céu, que tá lá em cima Beleza Bem feito, aqui tem os resultados Eres uma pessoa horrível É o que eu disse Horrible E nem sequer investigávamos isso Ela tenta me matar com gás E eu sou uma pessoa horrível Interessante, né Muito bom isso E não te desanime E não te desanime de pessoa horrível Não são mais que dados Se te faz sentir melhor Se há demonstrado que a decisão de tu madre de abandonar-te É cientificamente válida Pra que agredir Caralho Eu acho que isso foi um tanto desnecessário, né Mas, ok Bom pessoal, o vídeo vai terminar por aqui Quem gostou do vídeo, dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal, quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais E se você quiser continuar acompanhando aí a série de Portal 2 Não se esqueça de se inscrever E baixar a extensão que tá aí na descrição Passa no canal dos meus parceiros E é isso Nos vemos na próxima Ó quem falou Ó quem vazou E fui